Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera é o seguinte, dia de skin nova e eu já adianto pra vocês que ó, na minha opinião a melhor skin aqui de Natal, tá, já chegou aqui no Fortnite. Isso porque é uma nova skin, não é nenhuma daquelas que a gente já conhece, é o Patrulheiro Festivo, galera, nada mais nada menos que um caveirão de Natal, é isso mesmo. Muito louco, a ferramenta de coleta também é muito legal, tá, por mais que ela seja meio gigantesca, é uma árvore de Natal, tá, ela é muito legal, ficou muito legal esse set, infelizmente é um meio caro, né, a ferramenta de coleta é 1200 e-bucks e a skin 1500, é uma skin épica, também tem item nas costas, tá. Então lembrando, código Rafa na loja, caso você queira me apoiar, me manda lá na DM do Insta, já expliquei isso aqui pra vocês, mas arroba Rafa Gode, pra você concorrer a sorteio de gift, fechou? Deixa muito like nesse vídeo, também faça o live no face, todosantodifb.gg, barrafagode.gg, segue a página pra gente trocar uma ideia por lá e é isso aí galera, deixa muito like por aqui, se inscreva caso não seja inscrito, código Rafa na loja, tamo junto e agora sim, bora mandar bala com essa skin aqui, bora lá. Rapaziada, a loja virou e se liga na skin que veio aqui na loja, velho, um caveirão versão Natal, olha só, tá sensacional, opa, tem item nas costas, nem sabia, tá sensacional gente, é uma skin épica, então custa 1500 e-bucks, não se esqueça, código Rafa na loja, beleza? Código Rafa na loja pra me apoiar, me manda lá na DM do Insta, arroba Rafa Gode, mostrando que você tá me apoiando, ou que você comprou essa skin ou alguma coisa do tipo, pra você concorrer a sorteio de gift card, tá bom? Então, bora lá, patrulheiro festivo, mano, caveirão versão Natal, sensacional, comprei por aqui, patrulheiro festivo, beleza, a skin tá sensacional, velho, pinheiro porreta, peraí, caramba, que da hora, instanário de quebrar um galho, tá, comprando por aqui, 1200 e-bucks, além da skin, a ferramenta de coleta também é épico, Então, é um setzinho caro, mas muito louco, tá, um dos melhores aqui do Natal até agora, ainda mais por ser novo, tá muito da hora, voltaram aqui a série Sombria, e também temos aqui, basicamente, nada de novo, ah, roho, roho, beleza, e as do Star Wars, então é isso aí, agora bora mandar a famosa com o caveirão de Natal, velho, que louco, que louco! Bora lá então, rapaziada, dessa vez partiu mandar a famosa atilada aqui com a nossa nova skin no caveirão de Natal, tá, muito louco, olha isso aqui, eu coloquei essa delta aqui pra combinar, até porque faz muito sentido, O item das costas é uma meia, tem um bichinho escondido ali dentro, e a ferramenta de coleta é realmente um pinheiro, é um pinheiro, né, dá pra ver até a raiz do pinheiro, e tá muito louco, velho, tá muito louco, valeu os 2700 e-bucks, peraí, 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 vai cair, beleza, vou ficar por aqui mesmo, beleza? Tá, nossa, peraí, 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 per Aê! Beleza! Joia, rapaziada! Minizinho, dá uma força do caramba E eu ouvi muita granada aqui pra baixo Ah, ali é a bazuca Noventa e três? Noventa e três Ó, eu resguei tudo, né? Na real eu resguei tudo, mas tudo bem Tá mirando lá por quê, parceiro? Duzentos e cinquenta, rapaz! Tá achando que é assim? Eu não ia imaginar que o cara realmente ia usar O escudão no aberto Mas beleza, usou? Olha ali, ó Não, eu não sei se aquilo ali é um cara ou é um... Não é um cara, com toda certeza não é um cara É do evento É do evento Pô, o cara foi trocar um tiro com um... Eu vou pegar a arma do... Do Star Wars E é isso aí, peraí Peraí! Pronto, rapaziada Cheguei por aqui No ponto de referência, legal Tem mini shield Isso aqui é o quê? Rifle blaster da primeira ordem Eu giro pra vocês que eu não sei Tá, vale a pena eu levar isso aqui no lugar do SMG? Não faço a mínima ideia Mas vou levar, tá? Vou levar Vai aqui Jóia Em quem esse cara tava atirando? E eu não faço a mínima ideia Ai, cara Ai, sinceramente Eu não quero usar Não tô a fim de usar O negócio lá, mano No Star Wars É literalmente a primeira vez Que eu tô jogando Depois do evento Ó um carinha ali, ó Tudo bem, tudo bem Será que... Será que esses bots É por conta do evento? Provavelmente, né, galera? Eita É, realmente Muito esquisito Muito provavelmente É por conta desse evento Mas enfim Bora, galera Chegando aqui, então Na safe Cadê a rapaziada? Cadê a rapaziada? Rapaziada Tá bravo ali Pera, pera, pera Ó, tá lagando Tá meio lagadinho Servidor Eu tô num lugar Pra construir Que tá um inferno Esse é um pequeno problema Esse é um pequeno problema Peraí Maui Caralho 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 Oh Oh Vou acertar Vou acertar Cadê a banana? Cadê a banana? Banana Oh banana A banana já está lá em cima Rapaziada Rapaziada Violeta E aí Vamos lá. A banana quase tomou. Morre banana. Meu Deus. Porra. Banana tá que tá, velho. Bora, manito. Ótimo. 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 Falou, rapaz Pode ser esse aqui Cabeirão de Natal Embala neles Primeira partidinha, velho Tô com a mão congelando Mas enfim, né Tamo junto Deixa o like Código rápido na loja Fui, gente